E aí Tiringa, cê tá de boa, só trabalhando esse homem não fica à toa Cortando o mato pros bichos, isso é filé, tem que dar pros cavalos e também pro jeque né Tô ligado que você cuida bem dos bichos de estimação E entende tudo errado, poxa Tiringa, olha a malícia tua Tu cortar o mato cedo, depois dá pro cavalo Eu não quero briga pra que nossa rima fique bem da hora Você é mal-humorado, mas essa galera toda te adora Meu Deus, tu é nervoso, essa cara de doido chega me assusta Só quero perguntar, você vai responder? Não me vota mais pergunta O meu vizinho tem dois cachorros lindos, bem fofinhos Na bunda é a mais velha e o Nikito é o mais novinho E precisa de alguém pra levar eles pra passear na rua Ele quer saber se eu levar um Nikito, você leva na bunda Você diga aquele tifela da puta que eu nem de porra de cachorro eu gosto Tu é bom de contar, conta aí Tiringa quantos tifo eu vou falar Calcula direito, fale as contas certas pra tu não errar Cinco tifo mais três tifo, quantos te fudeu, hein? Quem te fudeu foi a mãe dele E esse riozão aí parece ter peixe demais Quantos peixes o Tiringa pescando, será que traz? Quando tu vai pescar tem uma dúvida, me fala Lá você leva minhoca ou lá você leva vara? Eu tenho pato em casa e na fazenda tem vocês Aqui em casa Tiringa também a gente cria Mano a raça é importada, eu nem conhecia Tamo doando uns filhotes, não sei se quer receber Da raça a raba é importada e eu mando pra você Eles tão lindos e até ração a gente manda junto Quantos patins rabas cê quer? Essa entrela na língua é curto o pavio Tiringa é foda meu parceiro Recado dado o homem ficou bravo e quase me lasquei Olha a peixeira na cintura Tiringa e vitamina cê sabe fazer Pra cuidar dessa fazenda tem que se fortalecer Eu adoro vitamina, tu não tem noção Será que você pode bater uma pra mim com uma mão? Bata uma vitamina no inferno na casa da puta que pariu ele Bater, bater, bater vitamina com uma mão? E ele não é besta não Diga que você arrombar aquele filho de uma arrombada Tire que você arrombar aquele filho de uma massa Eu amarei a sua spatula zome choir E ele não tem ração Eu amarei a sua saúde Eu amarei a sua saúde F psychiatra É uma vitamina rata Eu amarei a sua animação Eu amarei a sua princesa Eu amarei a sua mãe k